Shop Tour agora na bala e o Marco é responsável pelo abalo dos preços. A bala fica na Paz de Barros, número? 3-3-4. 3-3-4, olha o telefone aí no seu vídeo. Então a sacada aqui primeiro, pro garotão bermuda em tapé. Tapé. 5 mil cruzados. 5 mil cruzados a bermuda em tapé. Essa daqui é fio misto, né? Fio tinto. Fio tinto, 5 mil também. Bermuda pro seu verãozão, 5 mil cruzados. É um presente. Marco, você tem muita coisa ou tem pouca coisa? Bastante. Bastante coisa. Essas calças aqui são em tapé também. Vamos fazer tudo 5 mil? 5 mil cruzados cada calça, olha só. 5 mil cada calça, várias cores, 5 mil cruzados, 5 mil cruzados. Excelente acabamento. Olha só o modelo que a modelo nossa tá usando. Tem o topzinho, a sainha e mais o bustier. Os pênser, né? Vamos lá. Essa bermuda feminina tá saindo quanto? Quanto que a gente faz? 3,5. 3,5 cada bermuda. Olha só, 3,5, 3,5 e a saia. Sai em brim, sai quanto? Quanto sai? 3,5. 3,5 também. 3,5. 3,5 cruzados. Olha só o modelo que é... Quanto tá saindo aquele modelo ali, hein? Quanto tá saindo? Quanto tá saindo aquele modelo? 7,8. 7,8. Agora esse modelo aqui em malha sai quanto? 4,5? 4,5. 4,5. Olha só. Quantas cores? Você tem muitas cores no conjunto aqui. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5 pra detonar. Essa camisa em que que é, hein? Essa camisa... Viscose. Viscose. Camisa em viscose. Olha só. Quantas cores? Bonito mesmo. Bonito. Quanto que a gente faz? 3,5. 3,5 a camisa em viscose. E essa daqui? Quanto que a gente faz? Também em viscose. Em viscose? 5,5. 5,5 cruzados. 5,5 cruzados. Na Abalo. Abre domingo. A promoção vale pra toda semana. Vamos dar o telefone da Abalo. Qual que é? 930662. 930662. E o endereço é importante, hein? Você da Zona Leste, venha comprar na Paz de Barros 334. 334. Vale a semana inteira e abre domingo, hein?